Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino e Monge aqui na área da BG2, me transformando novamente em dois personagens, Paladino e Monge, para mostrar para vocês um gameplay do jogo Bruxelles 1893, no nosso quadro Paladino vs Monge. Eu já fiz o overview desse jogo, se você quiser dar uma olhadinha para ver aí como as regras funcionam de uma forma um pouco mais detalhada, dá uma passadinha lá e depois você volta, inclusive lá eu faço todas as minhas considerações nesse jogo. Aqui é mais o gameplay mostrando para vocês como que o jogo se desenvolve. Antes da gente ir para essa batalha, quer comprar um jogo novo? Vai na Bravo Jogos, isso! Parceira do nosso canal aqui, desde o começo do canal. Cara, é um site maravilhoso, se você não conhece, conheça. E olha só que bacana, você pode ajudar o canal BG2 comprando lá na Bravo Jogos. Você pergunta, eu te respondo aqui agora. Basta clicar no link que está aqui e aí você vai poder ajudar o canal aqui a crescer, a poder melhorar os equipamentos e também trazer melhores conteúdos para vocês. Mas o mais importante é que a gente está passando para vocês um site de confiança, com preço justo e que vai entregar na sua casa com muita qualidade. Os Correios não vão destruir o seu board game. Então, Bravo Jogos é o lugar que você tem que ir para conseguir o seu novo board game. Tchim! Agora, sem mais delongas, vamos lá para essa batalha que eu quero ver quem vai ganhar, hein? E você, quer também? Simbora! Então, galera, vamos a mais uma batalha aqui entre o Paladino e o Monge em Bruxelles 1893. Então, vamos começar aqui. Eu já fiz praticamente todo o setup. O Paladino vai ser o jogador verde, começa com cinco moedas, porque ele é o primeiro jogador. Enquanto o Monge é o jogador vermelho, começa com seis moedas, tá? Cada um sorteado eleitoralmente ganhou uma obra de arte aqui. No caso, o verde para o Monge, o amarelo para o Paladino. Cada um também começa com essas duas personalidades. Tá legal? Eu já vou virar aqui. Mas antes, preciso falar para vocês uma coisa que tem diferenciação aí para um jogo de dois jogadores. Cada um aqui dos jogadores vai ter um bonequinho aí de uma cor que não está em jogo. Porque quando a gente começar a rodada, o jogador aqui vai ter que escolher um dos espaços aqui de arte no voo para colocar esse abalador para bloquear. Só que aqui não pode ter nenhum tile de construção, tá? Então, se chegar no momento que não tenha nenhum espaço, você apenas não põe. Eles também vão disputar o área contra, como se fosse um só. E se ele ganhar, no caso, ninguém vai ganhar pontos de vitória. Se empatar não aí, o jogador que empatou com ele vai ganhar. Tudo bem? Então, essa é a diferença aí para um jogo de dois jogadores. Lembrando, já tem um overview aí no canal com uma explicação maior geral de regras. Mas aqui você vai ver como o jogo funciona. Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó. O plano dos jogadores. Vamos fazer essa fase para escolher aqui o mapa. Opa, deixa eu só virar. Olha, esse aqui está errado, tá? Está no lado avançado. Então, prontinho. Acho que agora está tudo ok. Então, aqui ele fala dois e três, linha dois, coluna três. E o outro é linha três, coluna dois. Linha três, coluna dois. Então, eu posso ter essa área ou essa área. Na verdade, essa área aqui, né? Essa que é maior. Então, eu vou escolher. Olha só que interessante. Se eu coloco aqui, vai ter só um espaço e eu vou ser o primeiro jogador. E eu vou fazer isso. Então, o paladino vai pegar essa área aqui, como ele é o primeiro jogador. Ele já olhou aqui, tá bom? Porque ele vai lá primeiro. Então, escolhido, vamos começar. A primeira coisa, então, que vai ser feita aqui, o paladino vai escolher um espaço. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai colocar aqui. Agora é a vez do monge. E o monge, então, ele vai tirar essa construção. Não, ele vai tirar essa aqui, ó. Ele já olhou que o paladino vai vir aqui. Agora, ele vai forçar o paladino a vir aqui ou vir aqui. Porque o outro vai ser dele. Beleza. Mas o paladino, ele tá olhando ali. Então, ele vai vir aqui com uma moedinha apenas. E ele vai poder comprar. Ele vai comprar esse personagem, tá? Que é o Henri Van de Velde. E ele vai subir aqui. Ele vai ficar com esse personagem, tá? Então, ele tem que pagar uma moeda. E ele ganha essa bonificação. Já tá aqui no nível 4. E ser de 5 moedas ali no final do jogo. Agora é o monge. O monge, ele vai vir aqui. E ele vai pegar uma obra de arte a mais. Ó, pegou outra verde. Que azar, hein? É a vida. Vamos lá. Agora é a vez do paladino. Bom, o paladino tá precisando de dinheiro, né? Mas, vamos vir aqui, ó. Ele só tem essa área. Então, vamos colocar aqui também. Ele vai pegar dois. Então, ele vai pegar um desse. E um desse já pensando em construir. Opa, calma aí, gente. Eu só resetar aqui. E tem que começar assim. Pegou, então, esses dois materiais. Vez do monge. Bom, um monge, ele vai... Ele tem duas áreas. Ele consegue vender e ganhar dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr... Pra ganhar essa bonificação. Que ele já consegue. Vai colocar duas moedinhas aqui. E vai vender o verde. Ele tem duas obras. Ele pode mover duas vezes. Então, ele pode mover pra ganhar seis moedas. E dois pontos de vitória. Ele vai fazer isso, que é melhor ganhar moeda, né? Então, ele move um, dois. Ganha seis moedinhas. Então, vai pegar aqui cinco mais um, seis. E vai vender sua obra de arte verde. Ok? Tava aqui assim. Vez no paladinho. No paladinho, ele vai construir. Então, o que ele tem que fazer a primeira coisa? Vê o custo. São dois aqui. Ele tem que pagar um preto e um marrom que ele pegou. Então, ele já paga. Ele ganha... Ó, esqueci de aqui, né, gente? Desculpa. Ele vai ganhar cinco pontos de vitória, porque não usou nenhum cubo branco. E o monge já ganhado dois aqui, né? Então, cinco pontos de vitória. Ele vai mover pra cá. E agora, ele vai colocar esse espaço. Ele não vai conseguir pegar. Então, eu vou pôr aqui, ó. Nessa área aqui. Tudo bem? É a vez do monge. O monge agora tá cheio da grana. E aí, ele vai tentar ganhar outro ali, né? Ele pode vir aqui só pra fazer ação, tá, gente? Pra ganhar aqui, né? O bind, sendo obrigado a fazer a ação. Que estranho, hein? Porque você não consegue vender nem vir aqui. Mas, você precisa de material. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou fazer com associação pra pegar material. E eu pego dois pretos. Tudo bem? É a vez do monge. O monge, ele não consegue construir. Ele vai vir aqui também. Pra pegar cinco moedas. Tá precisando de dinheiro. E aí, ele pode tentar vir aqui e vender ali também. Agora, é a vez do paladino. O monge, desculpa. Esse aqui era o paladino. Fica mudando toda vez o nome. O colega aí, Vitor, falou pra eu colocar aqui uns personagens pra eu me lembrar. Tô atrás disso, gente. Daqui a pouco, vai ter os personagens de paladino e o monge aqui. Ok? Então, o monge vai vir aqui porque ele ganha aqui de novo. E agora, ele consegue construir. E aí, ele vai fazer o seguinte. Ele vai usar dois pretos. Por quê? Primeiro que o custo é dois. Segundo que esse, quando tá branco, eu tenho que escolher do outro lado. Então, são dois pretos. Ele não usou nenhum branco. Ganha cinco pontos. Vai a sete pontos. Agora, ele vai poder rodar. E ele vai rodar pra cá. Pronto. E agora, ele vai construir esse aqui. Ele vai construir aqui, ó. Porque ele tá sentindo que o paladino vai ali. Eita! E o paladino vai. Porque, senão, ele não ganha nenhuma carta bônus, né? E ele quer vender aqui, de certa forma. Então, olha só. Se ele vir aqui, o monge vai ganhar um pontinho de vitória só, né? Porque ele tem apenas um. Acho que vale a pena. Porque ele consegue vender ali. Consegue seis. Olha, seis. Vale a pena. Então, vamos lá. Ele vai vir aqui. Uma moedinha. Ele tem um movimento. Que é o amarelo. Ele vem pra cá. Ele ganha seis moedas. Então, vamos pegar aqui seis moedas. E ganha quatro pontos de vitória. Então, vai a nove. O monge, como é dele, essa área, ele fez uma ação secundária e ganha um ponto. Que é a obra de arte que ele tem. Então, vai a oito. É a vez do monge. Bom, o monge aqui já tá perdendo um ou outro. E ele vai passar. Ele não vai querer jogar agora. Ele vai passar. O paladino queria passar muito pra pegar isso aqui. Então, ele pega esse. Ganha uma moeda por passar. Se só de colocar isso aqui do paladino, né? Ele ganhar uma moeda porque tem essa obra de arte. O paladino não tem o que fazer. Então, ele também passa. Ele não ganha nada porque não tem nenhuma obra de arte. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a resolução de fase. Começando pelas cartas aqui. Aqui quem ganha é o monge. Que ele tem duas moedas. Então, essa carta vem pro monge. Daqui a pouco eles vão saber o que eles querem. Essa aqui é o paladino que ganha. E aqui quem ganha é o monge também. Agora nós vamos ver quem vai ser o primeiro jogador. O monge tem um, dois, três, quatro. Enquanto o paladino tem dois. Então, ele vai ser o primeiro jogador da próxima rodada. Então, vamos começar pelo primeiro jogador já? O que você vai fazer, hein, meu amigo monge? Bom, o que ele vai fazer? Eu vou usar essa ação. Será que eu faço essa ação? Isso aqui tem que estar assim, né, gente? É, eu vou usar essa ação. Vou descartar essa carta. Pra já subir um aqui. E esse aqui, eu vou pôr aqui, ó. Na obra de arte. Ok? Prontinho. E você, paladino? O paladino só vai poder usar o bônus, né? Porque ele não tem como ganhar aqui. O que o paladino vai fazer? Ele vai subir nessa trilha. Se bem que ele vai perder um aqui, né? Mas ele prefere subir aqui na trilha pra ganhar já dois pontos. Tá bom? Então, ele descartou. Ok. Tudo bem. Então, agora, depois que a gente faz isso, nós vamos agora, então, ver aqui a maioria nesse espaço aqui do Arte Nouveau. Então, tá tudo fechadinho. Aqui o paladino ganha. Então, por isso que ele já subiu aqui, que ele ganha dois pontos. Um, dois. Aqui o paladino ganha de novo, mais dois pontos. Aqui tem um empate. Então, ambos, o paladino ganha mais dois. E o monge ganha só um ponto. E aqui é um monge que ganha. E ele vai ganhar um pontinho. Agora, então, nós vamos fazer a fase final de rodada. Viramos aqui pra poder ativar novamente. Esse dinheiro todinho aqui... Ah, faltou um detalhe, gente. A maioria daqui. Ambos empataram. Então, perderam um trabalhador. E agora sim, a gente faz o começo da próxima rodada. Nós vamos tirar aqui esses ricos dinheirinhos. Esses trabalhadores voltam para os seus respectivos jogadores. O paladino tá com amarelo. O monge tá com laranja. Esse aqui volta também. Essas cartas aqui são descartadas. Abre-se nova 5. Essa carta aqui é descartada. Vamos puxar tudo pra cá. E abre-se uma nova. E agora começamos uma nova rodada. Segunda rodada de Bruxelles. Agora é a vez do monge. Então, vamos... A primeira coisa que a gente vai fazer é ver agora qual o tabuleiro que vai estar pronto. Que vai estar disponível. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. E linha 2, coluna 1. Então, é essa área aqui. Opa, desculpa. Essa área. Mas aí o que eu quero, na verdade, é aqui, né? Que eu vou pôr porque aí o do paladino tá fora e o meu tá dentro. Ok? Então, já escolhido. É a vez agora do paladino. O monge, né? O monge vai escolher então a primeira rodada. Ele vai fazer o seguinte então. Ele vai pôr aqui. E o paladino, ele vai fazer o seguinte. Então, tem duas vendas. Ele ainda não vai poder vender. Então, vamos colocar aqui, ó. Prontinho. Então, vamos lá, monge. O monge, ele queria muito isso aqui, né? Então, ele já consegue liberar ali. Então, ele vai vir aqui, ó. Certo? Com uma moedinha. Uma moedinha não, porque aquilo ali é bom, hein? Vou colocar já duas moedas aqui, ó. E eu vou comprar isso aqui mesmo, ó. Por zero. Opa, destruí aqui. Não vou querer ficar, só quero a bônus. Então, descarto. Pego um bonequinho já. Passamos pra cá. Só que aí, deixou uma pro monge muito bom, que ele vai pegar aquela carta ali, né? Com duas moedinhas, ele vai querer esse aqui. E aí, ele vai ficar. Ele vai ficar. Ó, tá apostando, hein? Ganha cinco pontos. Então, vai a vinte. Só que agora, ali, tem que pagar dez moedas. Precisa desse dinheiro. Só que isso aqui acaba se pagando, né? Porque a cada rodada, se ele conseguir, ele consegue aí, Cinco pontos. Muito bom, hein? Agora, é a vez do monge. Pequeno jogo bem dinâmico, né, gente? Vamos lá, monge. Você tem um trabalhador a mais. Vamos pegar aqui, ó. Então, eu vou querer um azul e um preto. É a vez. Opa, tem que colocar uma moedinha. Colocar só uma. É a vez do monge. O monge, eu vou vir aqui pra pegar uma obrinha de arte. Tá bom? Então, eu vou pegar daqui. É um rosa. Vez do paladino. Do monge. O monge agora quer construir. Vamos construir? Vamos construir? Sim. Então, vamos construir aqui. Uma moedinha. Ainda tá nesse nível. São dois. Pago os dois aqui. Um azul e um preto. Tá bom? Ganho cinco pontos de vitória. Porque não usei nenhum branco. Agora, eu vou mover. Tô fazendo um pouco mais rápido. Vou passar pra cá. Esse aqui, eu vou pôr aqui, ó. Pronto. Belezinha. É a vez agora do paladino. Bom, eu posso vir aqui pra ganhar, né, o leilão dessa carta barata. Querendo ou não, aqui ele não participa do leilão, tá? Os neutros. Só dessa área control. Então, ele vai pegar dois. Então, ele agora vai pegar um marrom. Ele vai pegar dois marrons, né? Você pode pegar dois marrons. Vamos vir aqui. Olha só. É, vamos vir aqui com uma moedinha pra pegar mais uma obra de ar. Pegou outro verde. Gente, maquiazar, hein? Tá russo. Paladino ser o último. Você vai construir, né? E aí, olha só, hein? Vai jogar tudo. Um, dois, três, quatro. Ele vai construir. Paga dois. Paga dois. Ganha cinco pontos. Vai a vinte e cinco. Ele vai mexer agora aqui. E vai construir esse aqui. E ele vai pôr aqui, ó. Pra vender. Na verdade, não. Pra construir. Ele vai pôr aqui, ó. Pronto. Ok? É a vez do monge. O monge, ele não tem como vender. E acho que não vale a pena vir aqui. Se bem que o paladino vai ficar. Ele poderia ir sim. Pra tentar pegar outra, né? Se bem que ele consegue ganhar mais dinheiro agora. Se ele vai fazer, ele vai ficar a mesma coisa. Ele vai vir aqui, ó. E vai comprar por um. Esse personagem. E aí, ele vai fazer o seguinte. Ele vai ficar com ele. E vai... Já ganha uma ativação, né? Então ele agora consegue ativar dois. O paladino vai passar. Então ele passa. Ganha uma moeda. Mais uma moeda porque tem uma obra de arte. O monge não tem mais o que fazer. Também vai passar. Ele ganha uma moeda porque ele tem uma cor verde, né? Vamos para a resolução, então, agora. Vamos começar aqui pelo bind. Aqui o monge ganhou. Aqui o paladino ganha. Opa, aqui o paladino ganha. Ixi, o monge deixou ele pegar quase tudo. Aqui também. E aqui também, hein? O monge não jogou bem essa rodada, hein, gente? Então vamos lá. Agora, manequim pis. O primeiro jogador vai ser o paladino. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele tem só dois. Então o primeiro jogador é o paladino. E agora vamos escolher. O que o paladino ele vai fazer? Então aqui, ele vai jogar aqui para subir. Descarta. Ele vai colocar esse aqui, aqui. Ele vai colocar esse aí. Ele não pode pôr aqui de novo, tá, gente? Então o que ele vai fazer? Ele vai ativar de novo. Porque ele tem três. Ele vai ativar. Não vai querer ficar. Ativou de novo. Só para ter três aqui. Quando ele vier aqui, ele já ativa os três que ele tem. Tá? O que é interessante para ele. O monge, não tem como fazer a pontuação. Ele vai ativar. Então ele vai vir aqui agora, ó. Para subir aqui. Aquilo ali não dava nenhum ponto. Vamos agora ver esse controle. Aqui não ativa, porque não tem nenhum trabalhador. Aqui também. Aqui ativa, o paladino ganha dois pontos. Aqui o paladino ganha de novo dois pontos. Aqui não ativa. E aqui. Aqui não ativa. Aqui não ativa, por causa que aqui. Não está fechado, mas aqui sim. E o monge ganha dois pontos. Apesar de ter empatado com o neutro. Fechado isso, só o monge que veio aqui, ele perde um trabalhador. E agora nós vamos para a fase de final, que é fazer uma limpeza. Então todo o dinheiro vem para cá. Aqui volta para os seus respectivos. Certo? O cara não gosta de estar com quatro trabalhadores. Isso aqui vai embora. Abre-se nove a cinco. E vamos agora para mais uma rodada. Pode ser ativado novamente aqui. É a vez agora do monge, né? Isso aqui usa-se só uma vez, tá gente? Por isso que depois você desvira aqui. Pessoal, só um detalhe que eu esqueci. O monge tinha esse token. Então ele poderia escolher dois aqui e não pegar esse verde. Como já passou tudo, eu não vou refazer, tá bom? Mas agora tem que prestar atenção. Quando você jogar, também preste atenção nisso. Então vamos lá, vamos ver agora qual que é a primeira fase aqui. E ver qual que vai ser a ativação do Art Nouveau. Então agora, é dois três e três dois. Então dois três. Três dois. O paladino quer o dele, né? Então, se ele fizer isso aqui, ele tira o dele. Então ele vai fazer isso aqui, que é a maior área, né? Para cá é a maior área, não é para cá. Então ele vai escolher aqui. É essa área agora que está disponível no jogo, tá bom? Então vamos lá. O paladino agora vai escolher esse aqui. Então ele vai tirar essa construção. Porque o único lugar de construir é aqui. Tá certo? Agora é a vez do monge. E o monge, ele vai tirar uma venda. Pessoal, ele não dá para vender. É a vez agora do paladino. Vamos lá, paladino. Essa carta está muito boa. Ele consegue vender. E eu vou vender, tá? Então já vou colocar aqui. Como eu vou conseguir ali... Já consigo muita pouca moeda, hein? É... Não vale a pena vender agora. Ele não consegue vender. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar uma moeda. Eu posso pegar dois para escolher, né? Então pega aqui. Deixa eu ver. Tá. Ele escolheu então aqui, ó. Um azul. Vou colocar aqui para vocês verem. Devolveu. Ele pode vir aqui, ó. Para tentar construir. Agora são três. Ele precisa pegar três. Ou ele pode ativar aqui. Talvez possa ativar depois. Mas o único que tem é aqui. Então ele vai vir aqui. Vai ganhar aquela carta com dois. Que ele já fecha ali. E ele vai pegar então dois azuis. Vamos vir aqui de novo. E vamos pegar mais dois aqui. E escolher. Ok? Ele escolheu um verde. É um monte. Ele vai ativar os seus dois aqui. Tá? Então ele ganha cinco moedas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui. Esse aqui também. Que ele está no nível dois. Ele sobe um aqui. O paladino vai fazer a mesma coisa. Para ativar os seus três. Então ele sobe um aqui. Ganha cinco moedas. Dois. Três. Quatro. Cinco. E ainda ganha cinco pontos de vitória. Então. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então eu vou vir aqui. Ah. Vou colocar só um. Não vai ter jeito. Deixa para a outra ali. E ele ganha dois. Ele vai pegar então um marrom. E um preto. Ok? E o paladino pode escolher um. Ele vai pegar um azul. É a vez agora do paladino. Só tem uma jogada. E agora ele define. E ele vai vender. Para poder ganhar essa ali. Que dá dois. Então ele coloca só dois aqui. E ele vai vender uma dessas. Para ele vender. Ele tem três rodadas. Três jogadas. O melhor é vender. O verde ele não pode vender. Então ele só pode vender o azul. Ou o. Ele só consegue vender o azul. Ou o rosa. Ele tem três movimentos. O azul aqui é zero pontos. Mas o rosa eu consigo fazer. Um. Dois. Três. Mas eu ganho seis pontos de vitória. Então o que eu vou fazer. Eu vou vender o rosa. Então eu faço. Um. Dois. Três. Ganho seis pontos de vitória. Eu vou deixar aqui ainda. Ele não vendeu o verde. Que coisa. Então eu ganho seis pontos de vitória. Vai a quarenta. E ganho duas moedinhas. Mais. É a vez agora do monge. É. Olha. Tem que tirar ali. Está ficando sem trabalhador. Que coisa. Então o monge agora. Ele ganhou aqui. Ele vai ganhar aqui também. Certo. Então ele precisa colocar só uma moedinha. Se bem que ele pode construir. É melhor construir. Né. Para ganhar ponto. Talvez é melhor. Já está muito no alto. Vamos pegar aqui então. É. Mas aqui é interessante. Porque aqui ele ganha ponto depois. Se o monge coloca aqui. Ele não fecha. Então isso aqui não vai fechar. Ninguém vai fazer ponto nenhum. Se ele coloca aqui. Ele pontua aqui. Ah. Ele vai dar ponto paladino aqui também. Então é melhor aqui mesmo. Porque aí ninguém pontua. Coloca dois. E aí ele vai comprar um. Ele vai vir aqui ó. Vai pegar esse. Ele só quer o ação. Que ele pode. Ele pega um cubo. Ou ele troca um branco por dois. Ele não tem nenhum branco. Então ele vai descartar. E vai pegar. Outro preto. Pronto. É a vez do paladino. Paladino. Vai passar. Ganhou isso aqui. Ele ganha uma moeda. E mais duas moedas. Porque ele tem duas cores diferentes. Um monge também vai passar. Ele só ganha um. Porque ele tem uma corzinha aqui. Então vamos ver aqui. Aqui quem ganha é o paladino. Então o paladino ganhou essa. Aqui o monge ganha. E aqui o monge ganha também. Agora vamos lá ver então. Quem vai ser o primeiro jogador. Então aqui o paladino tem dois. E o monge também tem dois. Como empatou. Isso aqui vai para o monge. Tá bom? Vamos lá monge. O que você vai fazer com esse aqui? Eu acho que vale a pena. Esse aqui eu vou colocar aqui na obra de arte. Mais uma. Ah, eu vou colocar aqui também. Vou colocar agora. Vou pontuar. Colocou os dois aqui, hein? E o paladino vai usar esse aqui também. E vai colocar aqui. Vamos colocar na obra de arte, né? Não, vamos colocar aqui. Tava errado, né? Então ele vai fazer quatro pontos por cada personalidade. Já tem doze aqui, né? Ok. Vamos ver agora. Esse fechamento, mas como vocês vão ver, não vai fechar nenhum, né gente? Porque esse aqui tá bem no meio. Então não fecha, ó. Esse não fecha. Esse não fecha. Esse não fecha. Esse não fecha. Então não teve pontuação. O monge aqui ele sacaneou mesmo. Porque se ele coloca ele pontuaria. Ele pontuaria somente aqui e o paladino também. Então de certa forma não conseguiu pontuar. Não vai ter nenhum tipo de pontuação. Perdendo mais um trabalhador. Você tem que começar a correr atrás desses trabalhadores aí, hein? Tá ruim mesmo. Tem que ver como é que pega. E não tá vindo, né? Nenhum tipo de ação ali, ó. Pra você pegar uma bonificação. Então vamos pra próxima rodada agora. Ó, agora vem um ali pra tirar. Essa aqui vai embora. Abre-se uma nova. Opa, agora veio ali, hein? Muito bem. O monge é o primeiro. Então foram todos aqui ativados. Vamos pegar os seus trabalhadores, né? Primeiro. Só tem três trabalhadores, gente. O monge e o paladino eu tô jogando mal, hein? Porque três trabalhadores aqui em Bruxelles. Vambora, gente. Vambora. Então aqui agora. Ele está no... Dois, três. Dois, três. E no três, dois. Então é essa área. Ele vai pegar essa área aqui, né? Que é melhor. Novamente, fechou o paladino. Ele vai ficar aqui, né? Ok? E é ele agora com três trabalhadores. Ele vai pôr isso aqui. Ele vai colocar aqui. Se quiser vir ali. E o mon paladino... Ele não é o primeiro, né? Ele quer muito ir ali. Ele pode ir depois. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Ele consegue aquela carta só colocando aqui. Vamos ver o que o monge vai fazer. Bom. O monge... Ele não tem muito dinheiro. E ele tá querendo muito aquele bichinho ali. Olha só o que o paladino fez, hein? Ele fechou aqui pra forçar a vir aqui. Uma moedinha aqui. E agora... Ele pode pegar dois. Vamos ver então se dá sorte, hein? Não tá dando sorte. Vê o rosa. Ai, ai, ai. Vamos lá, paladino. Ele pode vender aqui e ganhar aquela. É melhor. Então ele vai pôr aqui com uma moedinha. E ele vai vender o azul. Tem dois movimentos. Então ele move pra cá. Um, dois. É. Então ele pode liberar. Então pra ele é melhor isso aqui, ó. É. Ele vai vender o rosa. Ele vai se travar. Vamos lá. Colocou aqui. Ele ganha seis moedas. E dois pontos de vitória. É a vez do monge. O monge vai construir, né? Ele quer construir. Então ele vai colocar uma moedinha aqui. E agora ele constrói. Ele pode construir. É tudo daqui, né? São três. Então ele vai construir com dois azuis e um preto. Ganha cinco pontos de vitória. Um, dois, três, quatro, cinco. É obrigatoriamente vai ter que mover pra cá. Ele vai colocar esse agora. Aqui. Não. Aqui. Pronto. Eu vou vir aqui. Eu vou dar uma obra de arte pro monge, né? Ele tá pontuando muito com obra de arte. Eu não posso ir lá. Então eu vou vir aqui. Um, dois, três, com quatro. Vou pegar dois. Então eu vou querer um, dois azuis. Não, eu já tenho um azul. Vou pegar um preto. É a vez do monge. Tá ruim só com três trabalhadores, hein, minha gente? Que partidinha. Vocês estão vendo que pode acontecer. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui mais duas moedas. Mas eu não consigo... Ah, eu consigo vender, gente. É melhor vender. E ao verde eu tenho três movimentos. Eu consigo vir pra um, dois, três, quatro pontos. Um, dois, três, quatro moedas e dois pontos. Eu vou ter que fazer isso porque eu não tenho muito dinheiro. Vou não. Vou não. Vou não. Vou vir aqui mesmo. Pego dois. Vamos lá. Me ajuda. Porra, verde de novo, cara. Que azar. Puts. Tá complicado, hein? Faladino vai construir. Vai vir com um aqui. E agora ele constrói. Ele tem. Ele pode construir aqui, ó. Eita, não pode construir. Faladino, você não viu. Era aqui, né? Tinha que pegar três. Então não vai adiantar. Então não vou construir, não. Eu posso vender. Eu posso vir aqui pra ganhar essa. Eu ganhei todas as cartas. Vou fazer isso mesmo. Então tem três. Vou colocar quatro. Um, dois, três, quatro. Vou ganhar todas as cartas aqui. Vou vender o verde. Eu tenho um movimento. Então movimento eu não vou nem movimentar. Vou vender isso aqui mesmo. Vou travar aqui o monge. Eu ganho duas moedinhas só e dois pontos de vitória. O monge vai passar. Ganha uma moeda. E mais duas moedas por cor. E o paladino vai passar também e não ganha nenhuma moeda. Como faz falta trabalhador, hein, minha gente? Mas vamos lá. A todos aqui o paladino ganhou. Ganhou aqui, ganhou aqui, ganhou aqui. Ele ganhou as três cartas. Consequentemente, ele vai ser o primeiro jogador. Porque ele tem dois manequipis e um monge também. Como empata, vem para o paladino. O que o paladino vai fazer? Vai usar isso aqui. Ele vai usar isso aqui. Vai subir dois já. Um, dois. Veja que são duas subidas. Já está no nível oito. E vai usar isso aqui. Eu vou colocar então aqui no dinheiro. No dinheiro não. Vamos colocar aqui. E colocar mais um aqui. Pronto. O monge não ganhou nada. Vamos aqui então. Empatou. Ambos ganham dois pontos. Empatou. Ambos ganham dois pontos porque eles estão nessa trilha. Aqui não fecha. E aqui o monge que ganha mais dois pontos. Então, podemos vir. Ninguém veio aqui. Menúltima rodada. Na verdade é a última rodada, hein? Cinco. A última rodada, minha gente. Vamos lá. Vamos ver agora então aqui. E agora é dois, quatro e quatro, dois. Dois, quatro. Quatro, dois. E aí, paladino? É melhor esse aqui, né? Que ativa as suas áreas. Como eu vou tirar uma construção. E o monge vai tirar... É, vai tirar uma venda. Vamos lá. Paladino, ele precisa muito conseguir trabalhar dois. Agora vale a pena. Vale dois. Então vamos lá. Vamos colocar umzinho aqui. Vou constar dois. Quero esse bicho. Eu vou só gastar para pegar um trabalhador aqui. O monge, ele precisa de dinheiro, né? E vender, ele não consegue vender. Então vamos pegar a obra de arte. Ele pode pegar três agora, né, minha gente? Pegar daqui. Agora vem uma a mais. Olha, ele consegue vender finalmente. É a vez do paladino. O paladino vai ativar os seus três. Então ele ganha cinco pontos de vitória. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobe um, já está no máximo. E ganha cinco moedas. Vem do monge. O monge agora vai vender. Mas ele consegue vender com o amarelo? Ele anda um, dois, três, quatro, cinco. Ele consegue seis, seis. Sim. Então vamos colocar aqui. E vou mandar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ele ganha seis moedas. E seis pontos de vitória. Era bom construir mais um. Porque você está com dez, está fazendo vinte pontos. Vai fazer trinta pontos. E você consegue, né? Pega material. E depois vai lá. Então vamos. Vamos pegar aqui. Tem mais uma construção. Ele não vai conseguir construir. Então vamos pôr aqui. E eu vou pegar dois azuis. Pronto. Última do monge. O monge vai tentar vender de novo. Ele precisa de quatro moedas. Então vamos colocar três. Vou colocar logo o último aqui. Quatro. E ele vai vender. Ele vai vender um verde. Ele tem três, quatro movimentos. Então ele ganha um, dois, três, quatro movimentos. Vai vender um verde. Ganha mais seis moedas. E mais seis pontos de vitória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não tem mais nenhuma ação. O monge tem mais uma, o paladino. E ele vai construir, né? A construção dele ali mesmo. Então ele não consegue. Ele poderia até conseguir aqui, mas não vale a pena. Coloca só um para construir mesmo. E aí ele vai construir. Paga três. Ganha cinco pontos de vitória. Vai a cinquenta e oito. Vai mexer esse para cá. E vai colocar esse aqui. O monge vai passar. Ele passa aqui. E ganha uma moeda e mais duas moedas. E o paladino também vai passar e não ganha nada. Porque não tem obra de arte. Eita, paladino. Beleza. Vamos ver agora então aqui. Aqui. O paladino ganhou. O monge ganhou essas duas. Vamos ver o manequipis. O manequipis vai ficar com o monge. Tem cinco pontos de vitória aqui o monge. Paladino, o que você vai fazer? Eu vou colocar isso aqui, aqui para pontuar. Que é a única pontuação final que eu vou ter. O monge, ele poderia bombar aqui, né? Que ele tem três. Ele só consegue colocar em um. Ele pode liberar um. Porque ele vai ficar com quatro e ganha um ponto de vitória. Então vamos pôr aqui. Para ganhar quatro. E esse outro, ele vai ter que pagar. Vamos aumentar aqui. Prontinho. Agora vamos fazer essa parte. Aqui não fecha. Aqui não fecha. Aqui não fecha. Aqui não fecha. E aqui não fecha. Então aqui fechou. Desculpa, gente. E o paladino ganha, né? Ganha dois pontos. Um, dois. Então só aqui que fechou, tá? Aqui não vai fechar. Aqui não tem. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. E aqui também não. Então agora a gente pode pegar os trabalhadores. Prontinho. Vamos agora à pontuação final do jogo, minha gente. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Os jogadores têm que pagar o custo aqui. Então começando pelo paladino. 5 mais 4, 9, tem que pagar 10 moedas. Tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente ele não pontuou isso aqui. Mas ele pagou tudo. Então não vai ter nenhuma penalização. E o monge precisa pagar 4 moedinhas. Então ele paga aqui 5. Volta uma. Também não tem penalização. Vamos agora pontuar aqui. Vamos começar pelo paladino. Paladino então ele vai ganhar 2 pontos por obra de arte. Ele não tem. Ele vai ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 por personalidade. 6 vezes 3, 18 pontos. Então 78. Aqui ele vai ganhar 1 ponto por 4 moedas. Ele não tem. E ganha 1 ponto. Se ele tiver mais do que 3 meeples, ele não tem. Então ele não vai pontuar também. Agora vamos ao monge. O monge ele ganha 1 ponto por 4 moedas. Então ele tem 2, 1 ponto, 2 pontinhos. Ganha 1, 2, 3, 4 por obra de arte. 4 vezes 3 são 12. Então 52, 54. 3 vezes 2, 6 pontos. Então vai a 60. E 3 meeples também não vai pontuar. E agora nós vamos pontuar aqui. O paladino ganha 30 pontos. Então 78, 88, 98, 108. E o monge vai ganhar 12 pontos, que é vezes 4. Então 72. Além disso, 2 pontos para o paladino aqui, fazendo 110. E o monge vai aqui então no caso. E ainda disso, o monge ainda ganha mais 5 pontinhos aqui. Ficou com o primeiro jogador. Então vai a 79. E acaba que essa partida, o paladino ganhou de 110 e o monge ficou com 79 pontos. Vocês puderam ver, ele é um jogo bem dinâmico. Mas isso aqui não pode acontecer nas suas partidas, minha gente. Você precisa ter esses trabalhadores. Apesar que as cartas, efetivamente, de liberar trabalhador aqui, só no final, acabou atrapalhando um pouco aqui o gameplay dos dois. Deu para ver que quanto mais personagens você tem, mais você consegue jogar aqui. Por isso mesmo que não teve muita pontuação, porque não tinha trabalhador. Mas isso pode acontecer em Bruxelles e é algo que você tem que pesar, bem como o minigame aqui. Mas isso aqui, espero que você tenha conseguido ver e perceber esse jogão, que é o Bruxelles 1893. Eita, batalha difícil é essa em Bruxelles 1893, hein? Espero que vocês tenham conseguido ver aí como que o jogo se desenvolve. E como vocês viram, aconteceu algo que vocês, por favor, não façam isso. Ficou com poucas ações, tanto o paladino quanto o monge. Acabou deixando os seus trabalhadores muito lá no tabuleiro de Bruxelles. Acabou que cada um tinha três, quatro trabalhadores no máximo para fazer. Aconteceu que também estavam com azar, porque praticamente todas as cartas que fazem que você tire trabalhadores lá do tribunal, que seja das pessoas públicas ou das cartas de bônus, estavam no final. E aí, meu amigo, já tinha passado todas as rodadas. Mas também é interessante que vocês conseguiram ver que, às vezes, vale a pena sim você perder um trabalhador para fazer uma ação que vai te auxiliar mais. Bruxelles tem muito disso, decisões importantíssimas que o Jordão precisa fazer a cada rodada. Não é à toa que é um dos meus queridinhos, amo demais esse jogo, vale muito a pena, recomendo demais. Babo o ovo, sim, porque com quem eu jogo, a pessoa para e fala Puts, que jogo sensacional. É uma pena que ele não tem tanto hype. Não consigo entender, porque, na boa, consegue dar um belo chute na bunda de muitos jogos hypados aí, desde 2015 para cá. Mas deixa isso de lado, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, conseguiram entender como que o jogo funciona e tenham a vontade de conhecer Bruxelles 1893. Eu fico por aqui, um beijo do Paladino e até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho